Fala galera, ótimo domingo pra vocês, como as senhorias estão no dia de hoje? Vamos começar mais um povo de fotografia de rua aqui na avenida. Hoje é meu último dia aqui em São Paulo. Acabei, tava ali no Ibirapuera agora, subi o drone lá, muito massa. E agora eu estou aqui. Não consegui tirar muitas fotos aqui na Paulista, nos dias que eu vim aqui, eu vim três vezes na Paulista. Não sei porquê. Acho que eu não tava muito acostumado com o lugar, agora talvez eu esteja um pouco. Vou tentar mais. Já começamos bem. Ontem teve protesto aqui, até pensei em vir fotografar, só que deu uma preguiça, velho. Não preguiça de andar, mas preguiça das pessoas, sabe? De tudo lá, velho. Tô de bolas. Vamos fazer uma foto clássica aqui de Paulista. Daqui na cidade. Tá lá. Vamos fazer uma foto lá? É isso aí? É isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL